Hi, students! Good afternoon! Vamos dar continuidade hoje, tá certo? Ao nosso... a questão da revisão, tá certo? A gente viu na segunda-feira os capítulos 3 e 4. Hoje a gente verá os 5. Como faltam algumas páginas pra gente terminar o nosso livrinho, a gente já finaliza hoje, tá? E aí na semana que vem, na segunda-feira, a teacher vai retomar os três capítulos, tá certo? Como revisão, vai focar naquilo que é importante pra prova, enfim. E quando for na quarta-feira, eu farei a leitura, explicarei pra vocês aí as questões, né? Questão por questão da provinha de vocês, tá certo? Então vamos lá. Então hoje a gente vai rever aqui, né? O chapter 5, que é o... The future of our planet is in our hands, né? Então o futuro do nosso planeta está em nossas mãos. Então vimos aí, estou na página aqui, é a 70, é isso mesmo, tá? Aqui já é a 71. Então a gente viu aí sobre os wild animals, né? Que são os animais selvagens, né? Perguntou se você conhece algum animal selvagem, se você costuma ir ao zoológico, enfim. Vimos aqui, né? Six animals, lion, rhinoceros, hyena, elephant, leopard, giraffe, né? Vimos aí esses animais. Ah, vocês ouviram um barulhinho? Tem dois barulhinhos hoje. É o barulhinho da janela, que está ventando bastante, né? E o barulhinho de algumas crianças que estão brincando lá embaixo. Então releva, tá? Bombaço. Sussua aí, tá? Vimos aqui, né? Mais animais. Vimos snake, que é a cobra, né? Vimos o topi, né? Que é aí esse bichinho aqui, que não é comum na nossa fauna, né? No nosso... Como dos nossos animais brasileiros, a gente não tem esse bichinho aqui. Ele é um bicho bem exótico, né? Creio eu que esse daqui só tem a nossa havana africana mesmo. O wild dog, que é o cachorro selvagem, tá? Ele é bem parecido com a hiena, mas é um cachorro selvagem. Impala, né? Que é esse daqui. Ele lembra um cervo, mas eu não sei se é bem um cervo, tá? E o babum, que é também um tipo de macaco, né? Uma espécie de macaco. Descendo, a gente viu aí o listening, né? Sobre os wild animals. Vimos aí quem levou comida, né? Os personagens que foram ao zoológico, o que eles levaram, enfim. Vimos o reading, a leitura sobre o Animals of the African Savannah. Missouri Mad Fact Sheet. Vimos aí os fatos sobre, no caso aí, esses animais, tá certo? O ponto de referência, né? Que é aquele ponto importante que eu falo pra vocês, que o livro foca bastante. O livro, ele pode, como eu disse nas aulas passadas, ele pode focar em vocabulário, como ele também pode focar em gramática. No caso aí, a gente tem gramática, que são superlativos. Então, superlativo significa que é algo mais que todo mundo. Ele supera tudo, ele supera todos, tá? Então, pode ser mais alto, pode ser mais pesado, pode ser mais velho, pode ser mais inteligente, enfim, tem uma infinidade de adjetivos que a gente pode usar, né? Pra dizer aí, no caso, pra fazer uso desse superlativo, tá certo? Então, vamos só rever aqui. Qual é o animal mais alto? O elefante é o mais alto. No caso aqui, nós estamos falando, ele está dando exemplo, né? Porque a gente sabe que o mais alto, o tall, a gente tem a girafa, que é bem mais alta que o elefante. Mas aqui ele está dando um exemplinho, certo? Então, a gente tem o uso do the tallest. O adjetivo que a gente tem aqui é alto, tall, mas pra dizer que ele fica, que ele é mais alto, que ele supera um outro animal ao lado dele, a gente coloca o the tall e aí coloca o esse t no finalzinho do adjetivo, tá certo? Aqui a gente tem o adjetivo long, né? Comprido. What is the longest animal? The elephant is the longest animal, tá? O elefante é o mais longo. Como eu disse, é só um exemplo. What is the heaviest animal? Qual o mais pesado? A gente tem o adjetivo aqui, have, pesado. Isso aqui fica the heaviest, né? Então, the elephant is the heaviest animal, tá? Então, tanto o tall como o long, a gente só acrescentou o est, tá certo? E o artigo o. O mais long, o mais comprido, o mais alto. O heavy, que termina com y, né? Que pesado. A gente tira o y e acrescenta est. Então, fica the heaviest. Vocês verão, ao longo do sexto, do sétimo, enfim, das outras séries, mais superlativos. Vocês retomarão esse conteúdo aqui que a gente tá vendo. E vocês vão ver as regrinhas pra se usar esse superlativo. Mas isso fica mais pra frente. O livrinho, ele só focou em três aqui, né? Que é o tallest, longest e o heaviest, tá? Então, ele focou apenas em três adjetivos aí, no caso, na forma superlativa, tá certo? Mas essa regrinha aí, vocês verão, vocês estudarão mais isso daí, mais à frente, tá? Então, vocês verão comparativo, enfim, tá? Mais à frente aí, vocês estudarão. Então, dando continuidade aqui. Então, fizemos as lições aqui. A gente viu short, né? Shortest, né? Que é o mais curto, é o menorzinho, tá certo? Ah, pedi pra vocês fazerem isso daqui, né? Vimos aí, a gente viu um textinho, né? E marcou aí qual era o animal a que tava se tratando, né? Qual animal tava se tratando aí? Que era o elefante, né? Que dava todas as informações sobre eles, né? What animals eat? Vimos aí o que é que os animais comem. E fizemos aqui a ligação, ó, de acordo com o texto, né? O que é que eles comem aí, né? Teve o homework, animais em perigo, endangered animals, né? Fizemos a leitura do texto aí também, tá ok. Ouvimos sobre o biologist, também fizemos, vimos a leitura e fizemos o exercício aí, ok. Eu acho que a nossa unidade finaliza nisso, né? Pediu pra fazer aqui, na verdade, ver aí, presta atenção nas plaquinhas. Vocês fizeram um pôster também de vocês, né? Então, aqui finalizou a nossa unidade, tá? Que foi o foco mais em animais selvagens e a questão do superlativo. Então, shortest, tallest, youngest, heaviest, certo? Aí agora, a gente vai, da semana passada, na verdade, nós viemos da página 104 até a página 109. Então, a gente vai fazer correção dessa 104 e 109, pra quem não conseguiu corrigir, enfim. E aí, a gente finaliza o nosso livrinho, como eu falei pra vocês. Então, vamos lá. Vamos achar aqui a página 104, 109. Ixi, tá longe, gente. Tô descendo aqui a barra de rolagem. Tá quase lá. Chegando, né? A gente viu um ponto de referência aqui. Passado simples, tá certo? Dos verbinhos. Mas aí, ok. Nós vimos aqui da página 104, justamente, que é a questão do passado dos verbos aí, tá certo? Deixa eu tomar uma aguinha, senão a garganta começa a falhar, né? Professor, é assim mesmo. A gente tem que estar tomando água o tempo todo. Vamos lá. A gente viu aí a questão do passado. Deixa eu até minimizar aqui minha telinha, pra ficar bem pequenininha aqui pra vocês. Porque eu vou dar um zoom. Vocês estão escutando os gritos aí das crianças? Às vezes as crianças estão berrando. Eu já avisei que a tia tá dando aula, mas... Avisar em nada dá no mesmo. Mas vamos lá. Vimos aí o passado. Vocês colocaram, preencheram aí com o passado dos verbos que estão entre parênteses. Não se preocupem, isso daqui não irá cair na prova, certo? E como eu disse, a mesma coisa que eu falei pra vocês dos superlativos, vocês verão mais passado no sexto, sétimo e em diante, tá certo? Vocês verão outros verbos, tá bom? Vimos aí, né? Preencher o quadro aí com as expressões, né? No domingo, tudo de acordo com o que a gente viu. Acho que é isso, aqui em cima, nessa atividade aqui de cima, né? Eu não lembro, eu não me recordo se eu fiz correção. Eu acho que não lembro de ter feito. Mas se eu fiz, tô refazendo, não tem problema. Vocês aproveitam e revêem se tá tudo certinho aí, tá bom? Então, no domingo, eles vão Vocês estão vendo que o verbo está no passado, tá? Ficou a resposta aí, né? Prefiro as férias de verão porque eu vou à praia, né? Isso aí foi bem pessoal. Qual a estação que você gosta mais? Essa também pessoal. Isso aqui é só o livro dando uma sugestão de resposta pra vocês. I like the sun best, né? Where do you go on vacation? Você vai quando? Na verdade, onde você vai durante as suas férias aí? It depends on my parents. Ele falou o seguinte, ó, que depende dos meus pais, tá? Mas se você já tem noção de onde vai, eu vou pra praia, ou eu vou pra casa da vovó, ou enfim, né? Então, coloquem aí. Isso aí é só sugestão do livro, tá certo? O texto é sobre o quê? It's about Abigail's life and preferences, né? É sobre a vida e as preferências aí da Abigail, tá? Que a gente fez a leitura aqui. Quando ocorre aí, né? As férias de verão, né? Da Abigail em June. Lembrando que lá nos Estados Unidos é diferente do nosso tempo aqui, né? Quando aqui tá calor, lá tá frio. E quando lá tá frio, aqui tá calor e assim, né? Termina quando as férias de verão da Abigail em setembro, tá certo? Aqui era pra você marcar as coisas que a Abigail gosta de fazer durante as férias. Natação, swimming, reading, leitura, walking, caminhada, né? Going to the beach, ir à praia. Being with friends, estar com os amigos. E going to New York City, né? E a cidade de Nova York. Temos o writing aí. Now it's time for... Ah, você seria aqui, você iria responder. Essa aqui já é a página, deixa a teacher ver. É a 108, né? Responder aí o e-mail da Abigail. Que vocês iriam dar informações sobre vocês. Hi, my name is... Um exemplo, Cristina. I live in São Paulo. I go to the beach. Eu gosto de ir à praia. Enfim, é bem parecido com o texto da Abigail, certo? Join and write, né? Que já é a página 109. Então, aqui o nosso amiguinho. I like going to the beach. I like surfing. I like horse riding. I like reading. I like playing volleyball. Né? A nossa varalete. I like running. I like riding a bike. Gente, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não sei se eu tô ficando louca. Eu tinha visto na aula passada, mas eu fiquei calada. Eu fiquei calada e esqueci. Porque eu ia procurar, mas eu acabei esquecendo. Não sei se nesse livro de vocês tem... Ele aparece bastante. Mas, gente, o Matt... Ele não usa cadeira de rodas? Ou é isso? Aí é outro coleguinha. Porque eu tô... Eu tô... Tá bugada. Me deu um bug aqui, geral. Eu não tô conseguindo achar o Matt. Gente, me socorre. O livrinho de vocês parece que não mostra tanto o Matt. Mas o Matt não é aquele... Um dos amiguinhos que... Anda de cadeira de rodas. Gente, depois eu vou procurar o Matt. Me bateu curiosidade. Pra mim era ele que estava aqui, correndo. Não tô entendendo nada. Mas, enfim, eu vou procurar. Aconteceu um milagre aí na vida do Matt. Tá muito parecido com ele, gente. Eu realmente não me recordo dele. Aqui no livrinho de vocês, né? Mas Jesusinho é amado. Ele aparece, sim, em algum lugar. Tem uma parte aí que a Lady Wisdom pergunta pra alguém algumas coisas. Pra turminha, na verdade. Eu acho que ele está no meio. Gente, eu não tô achando. Eu não vou ficar aqui procurando. Mas depois eu tiro a nossa dúvida. Semana que vem... Gente, eu falo com vocês. Gente, eu acho que o Matt, o Matt... Não, porque eu tenho um milagre na vida do Matt. Mas eu tô achando ele bem parecido. Eu acho que não é. Devo estar louca. Mas, enfim, vamos dar continuidade ao nosso livrinho. Temos aqui... Aqui foi a página 109 que nós finalizamos aqui. E colocamos aí, ó... Walking, playing, volleyball, swimming, running, horse, riding, né? Que é a caminhada, jogar futebol, natação, correr, né? E andar a cavalo no lugar certo, certo? Então, ficou... Tem mais algum... Ah, tem mais. Tem o skating e tem o riding a bike, né? Que é andar de bicicleta. Então, ficou D, F, A, D e C, B. Tá? Então, façam a correção aí. Aqui, agora, é um listening, tá? Seria pra vocês, pra gente ler um texto e tudo. Mas eu já vou direto ao ponto. Nós estamos finalizando o livro, então vamos direto ao ponto, tá certo? Tem um listening and complete the poster, tá? Esse texto é sobre o quê? Summer Camp 2014. Então, é o acampamento de verão do ano de 2014, tá certo? Então, já vou direto aqui, ó. Então, it's about summer camp. Então, é sobre aí o acampamento de verão. Eu vou minimizar só pra vocês não ficarem aqui rindo junto comigo, porque quando eu aparecer ali na tela, né? Eu começo a ficar piadista. Mas vamos lá. A data que acontecerá, que irá acontecer aí esse acampamento de verão, tá? Será no April 26, no dia 26 de abril, to May 25. Então, até o dia 25 de maio. Temos os horários aí, pela manhã e à noite, tá? 7.30 a.m. to 10 a.m. Das 7 e meia às 10 da manhã. E 6 o'clock p.m., no caso 6 p.m. to 8 p.m., né? Das 6 da noite até as 8 da noite também, tá? Os dias. Nós temos Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, etc. Então, de segunda-feira até sábado, tá certo? Temos running, football, horse riding and volleyball, handball, basketball, skating. Tá? Então, façam aí, preencham aí o quadro, o texto de vocês com essas palavras. Vocês podem pausar o vídeo e aí colocam. Temos um ponto de referência. Esse ponto de referência é coisa simples. É dizer que você gosta e é dizer que você não gosta. I like é eu gosto, tá? I like alguma coisa. I like going to the beach. Eu gosto de ir à praia. I like going hiking. Eu gosto de fazer uma caminhada, né? Uma trilha. I like horse riding. Eu gosto de andar a cavalo. Pra você dizer que não gosta, você vai usar o I don't like. Lembrando, I like, eu gosto. I don't like, eu não gosto. I don't like going to the farm. Não gosto de ir à fazenda. I don't like going climbing. Não gosto de fazer a escalada, né? Escalar. E I don't like running. Não gosto de correr. Tá? Então, like, gosto. Don't like, não gosto. E aqui, preencher, né? Com like ou don't like. Os que mantêm um xzinho aí, que tem um x, é porque não gosta de fazer. A pessoa não gosta de fazer isso daí, tá? Os que as imagens estão normal aí, é porque gosta. Tá certo? Então, já venho pra correção. Fica da seguinte forma a letra A, ó. I don't like going canoeing. I like playing volleyball. I don't like playing basketball. I like running. I like horse riding. E I don't like going climbing. Ok? Temos o writing aí. E aqui é pessoal, tá? Você vai fazer, no caso, eu não vou pedir pra que vocês colem, mas que vocês possam fazer um desenho. Which summer camp activities do you like? I like. Então, quais atividades de um acampamento de verão que você gosta de fazer? Teacher, nunca fui a um. Você pode usar os exemplos e as atividades que a gente viu aí, tá? Teacher, já fui. Mas você também pode usar as atividades que a gente viu aqui no livro, porque a gente está praticando vocabulário, tá? Então, cada aluno deve fazer, no caso aqui não precisa fazer colagem, mas fazer o desenho dos esportes que vocês mais gostam. Desses esportes que a gente estudou aqui nessa unidade. No caso aqui é você, I like, coloca o nome do esporte. Pode até colocar dois aqui, tá? E aqui você desenha os esportes. Aqui você pergunta pra um amigo quais ele gosta, né? Quais dos esportes que ele gosta aí. E aí você escreve o nome e embaixo desenha também, tá certo? Tem aí o homework, né? Encontra a palavra que não pertence ao grupo. Como assim? A gente, às vezes, está falando de maçã, melancia, banana, bola. Qual é a palavra que não pertence? Bola, né? Eu estava falando de fruta e de repente vem com a bola. Então, aqui ele já está dizendo pra você, já tem a correção, qual é a palavra que não pertence. Então, nós temos canoeing, sunday, hiking, climbing. Então, você vai aqui, ó, passa o marca-texto na palavra sunday, domingo. Porque aqui estava falando de esportes. Domingo não tem nada a ver. Went, played, swimming, rode. Temos os verbos no passado. Só que swimming não pertence aí a esse grupo de palavras. Então, passa o marca-texto aqui. Built, walking, running, cycling. Mais uma vez, nós temos os esportes aqui. Temos aqui, ó, construiu, passado, é um verbo. Então, marca esse verbinho aqui. Monday, Tuesday, Friday, arrived. Estávamos falando de dias da semana. E aqui é um verbo, ó, o verbo chegou. Circula esse verbo. Ou passa o marca-texto. Went, skating, riding a bike, reading. A leitura, andar de bicicleta, skating. Foi, né? Passado aqui é um verbo. Então, circula esse daqui. Ou passa o marca-texto. Windy, layered, sunny, cloudy. O dia, né? Que pode estar com nuvens, nublado, ensolarado, com ventos. Jogou. Então, passa o marca-texto nesse verbo aqui. Está certo? Então, são palavras que não pertencem. Let's intersee, no caso, let's review, né? A síntese, revisão de tudo o que vimos. A mensagem para um amigo. Can you correct Dandara's picture code and read what she writes to Lady Wisdom? A Dandara escreveu aí para Lady Wisdom. Certo? Então, de acordo com a imagem, né? Você vai preenchendo as lacunas, né? As blanks. Então, hi! Quem é essa pessoa? Lady Wisdom. The gang went to a summer camp on Friday, January 8th. Tem aqui, ó, de janeiro, né? Dia 8. Certo? Mas aí, tá aí. On Saturday morning, we went hiking in the forest. On Sunday morning, we went mountain biking. In the afternoon, it was raining, so we played cards. On Monday morning, we went canoeing. On Tuesday afternoon, we rode horses. On Wednesday morning, we built a tree house, a casa na árvore. On Thursday, we went climbing. On Friday afternoon, we went swimming. In the evening, we had a goodbye party. On Saturday morning, we went home. Kisses and hugs. Beijos e abraços. Dandara. Tá certo? Então, gente, a gente praticamente terminou o nosso livrinho aqui na página 114, tá certo? Como eu disse, a gente fez revisão, né? A gente finalizou o nosso livrinho. Segunda-feira, a teacher retoma todos os três capítulos que serão para a prova, tá certo? E quarta-feira, a leitura das questões da prova, tá? Então, um ótimo resto de semana para vocês. Fiquem bem, se cuidem, take care. E a gente se encontra na próxima aula. See you. Bye, bye.